Em aplicação e planejamento militar, especializou-se nas áreas de administração pública, gestão estratégica de sistemas de informação, internet, criptografia e segurança de redes. Desde 1985 ele atua no setor público, particularmente nas áreas de segurança de informação. Dedicou aí a última década ao estudo, ensino e aplicação de gestão de segurança nas tecnologias de informação. Coordenou a defesa cibernética do evento Rio Mais 20 e atualmente é responsável pela divisão de operações do Centro de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa. O palco é seu. Obrigado, boa tarde gente. Nosso objetivo hoje é dar uma noção do que aconteceu na Rio Mais 20. Foi o primeiro evento no país em que se organizou, se estruturou o que a gente chama de defesa cibernética. Então a atenção foi voltada para essa parte, teve um destacamento exclusivo para isso. E antes de falar um pouquinho da Rio Mais 20, eu queria falar por que o exército está nessa empreitada de segurança e defesa cibernética. Traçar com vocês algum conceito, falar da experiência que foi na Rio Mais 20 e terminar com a preparação, o que está se fazendo, o que está se pensando. Abaixar? Melhorou? Melhorou? Não precisa nem de microfone, né? O que a gente está prevendo fazer para essa parte de segurança cibernética nos grandes eventos, a começar pela Copa das Confederações. É uma agenda simples, primeiro falar um pouquinho do setor cibernético no Ministério da Defesa, como é que isso aconteceu. Eu sei que, eu sou muito perguntado e assusto um pouco, o que as Forças Armadas estão fazendo em relação a segurança da internet? Qual é o papel de vocês? O que está havendo? Por que vocês estão fazendo isso? Essa é a missão de vocês? Essa é a área de vocês? Passou a ser, a partir dos eventos que se encadearam no mundo, posso citar aqui a Estônia, que é um exemplo clássico, né? Da guerra que começou, uma guerra, digamos, cinética, que começou com uma ação cibernética. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e depois sobre os grandes eventos. Eu vou mudar um pouquinho, conversei aqui com a Lucimara. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, dentro desse primeiro bloco, que é o setor cibernético no Ministério da Defesa, pode fazer agora, não precisa esperar até o final, porque são coisas diferentes. Ficaria até interessante, ficaria mais dinâmica a nossa conversa aqui. Eu sei que tem uma barulhada medonha aí fora, faz parte da festa, mas se alguém tiver uma pergunta pontual sobre isso, por favor, pode me interromper, não tem problema nenhum. Fica até mais dinâmica, fica mais interessante. Já tem pergunta? Como é que comecei? Bom, como é que começou? O mundo foi evoluindo e, basicamente, as ações cinéticas, as ações de guerra, tinham uma sequência lógica. Você começava levantando o terreno do inimigo, você via as vulnerabilidades do inimigo, você entendia como é que era o teatro de operações, depois você fazia uma preparação de logística, uma preparação de artilharia, fogos e tal. De um tempo para cá, quase uma década para cá, um outro vetor aconteceu. E esse vetor está mudando significativamente o cenário de um combate. Quando surgiu o avião, algum tempo atrás, também passou para outra, mudou mais uma dimensão dentro do contexto. Era mais terrestre e marítimo. E aí entrou a parte do aéreo também. Com a parte cibernética, a gente tem uma outra dimensão, um outro contexto, que faz parte de uma guerra convencional ou de uma guerra irregular, tanto faz. Então é isso, por conta disso, o Brasil, acompanhando as tendências internacionais dos grandes países, e ciente do que estava acontecendo na Guerra da Estônia, na Estônia, como eu falei, teve essa preparação... Sumiu aqui, ah, voltou. Teve uma preparação cibernética de ataques, cibernética, antes da ação física, digamos assim, da ação cinética. Então, o país, o Brasil, resolveu estabelecer uma estratégia nacional de defesa, uma END. E essa estratégia nacional de defesa, ela coloca três pilares para que o Brasil consiga se defender face a alguma ameaça ou que tenha, muito importante, um poder de dissuasão. Ou seja, que ele afugente ou demonstre poder, força, para evitar que alguém ou alguma força hostil venha contra o país. Esse poder de dissuasão é bem interessante e ele justifica várias as atitudes que foram tomadas. Exemplo de dissuasão que a gente vê muito na natureza. Existem peixes que inflam, se incham, quando são atacados. Cachorro, por exemplo, mostra os dentes. E um país, ele não precisa atacar. Quando você mostra o dente, você não precisa morder. Mas o inimigo sabe que você tem dente, então você pode morder. Então, a preparação, você demonstrar que tem condições, tem poder de reagir, contra atacar, contra medidas defensivas, é muito importante. E no setor cibernético também. Então, desses três pilares, aparece o cibernético. Na nossa defesa, na estratégia nacional de defesa, que foi no final de 2009. E, particularmente, a parte cibernética, coube ao exército brasileiro. Fica fácil entender espacial para a aeronáutica, fácil entender nuclear para a marinha, por causa do desenvolvimento do cibernuclear. Agora, por que o exército ficou com a parte cibernética? Mais alguma coisa aqui sobre a estratégia nacional de defesa. Vejam que é uma coisa dinâmica e diferente. É obrigatório que as Forças Armadas conversem com a universidade. É obrigatório a participação das empresas civis. Não dá para fazer, para se imaginar a insegurança ou defesa cibernética, sem a participação de todos. Da universidade e da parte dos empresários. Das empresas, melhor dizendo. Então, vejam que há um grau de modernidade muito interessante dentro dessa estratégia nacional de defesa. É obrigatório que seja tudo dual. Ou seja, eu utilizo para as Forças Armadas, mas utilizo também para a sociedade. Então, tem que crescer junto. A parte cibernética militar cresce com a parte cibernética civil também. Estou falando muito rápido? Está tranquilo? Bom, e aí continua. A portaria do Ministério da Defesa que cria, que institui um novo órgão, um novo instrumento que vai operacionalizar essa defesa cibernética. Então, primeiro vamos estruturar isso dentro do Exército, depois dentro das Forças Armadas, e aí se estende para o país todo. E foi aí que nasceu o Centro de Defesa Cibernética, cujo símbolo vocês estão vendo ali em cima. CD Ciber, a qual eu pertenço. É um centro de defesa criado dentro do Exército Brasileiro, que atende ao Ministério da Defesa, que se preocupa e trabalha com defesa cibernética. Eu vou detalhar isso um pouquinho para frente. Então, existe um órgão criado só para isso. E por que do Exército? Foi aquela minha pergunta que eu fiz para vocês. O Exército Brasileiro tem uma grande capilaridade, ele está espalhado pelo país todo. Ele tem que ser assim. E ele espalha não só as suas tropas, mas também espalha os seus centros tecnológicos, ou os centros de telemática. Então, no país de norte a sul, nós temos várias organizações militares que já trabalham com a parte de tecnologia, que já têm estabelecido os enlaces, os links, links privativos, vendo uma rede fechada dentro de uma intranet do Exército. Além disso, nós temos vários órgãos que já trabalham há muitos anos com desenvolvimento de sistemas, com guerra eletrônica. Tem o Instituto Militar de Engenharia que forma engenheiros de computação. Então, já tem toda uma estrutura acadêmica de links, de enlaces e de sistemas já dentro do Exército. E toda essa estrutura, ela passou a trabalhar para as atividades fins de cada uma delas, mas também em prol do Centro de Defesa Cibernética. Então, são dez projetos, projetos estruturantes, em que esses órgãos, cada um deles participa com alguma coisa. Então, na verdade, entre outras coisas, o Centro de Defesa Cibernética, ele, quando foi criado, ele começou a aglutinar várias capacidades, várias peculiaridades, especificidades de cada órgão desse. Isso só dentro do Exército. Esse foi o começo. Foi assim que começou. Tanto que começou com o núcleo. Com o núcleo de defesa cibernética. Esse ano, esse núcleo virou, já foi homologado, já virou o centro. E aí, vai começar a trabalhar com as outras forças armadas, fisicamente. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, o Casnave da Marinha, que desenvolve softwares, aplicativos, criptografia, e da Força Aérea também. Então, vamos começar a trabalhar no conjunto. A gente chama operações conjuntas com as outras forças armadas. Está certo? Então, esse é o centro de defesa cibernética. Esse é o órgão que cuida, dentro do Ministério da Defesa, da defesa cibernética. Até aqui. Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Estou sendo bem claro? Que beleza, hein? Muito bem. Agora começa a confusão. O que é defesa cibernética? O que é segurança cibernética? O que é guerra cibernética? Há uma distinção disso aí. O Estado brasileiro procura se organizar distinguindo o que é cada uma dessas e quais são os órgãos de Estado que cuidam de cada uma dessas. Então, eu vou passar a apresentar agora algumas definições. Elas existem, elas estão sendo buriladas, são aceitas, mas podem ser tratadas ainda. Não são definições que são, digamos assim, leis. Elas podem ser adaptadas, podem ser modificadas. E aí até conto com a sugestão de vocês. Mas são leis que vão definir o papel de cada um. Porque outros órgãos do Estado brasileiro, do governo brasileiro, tratam de cibernética. O Ministério da Justiça, a Traga, trata, o Gabinete Segundo Institucional, também trata, o próprio Ministério do Conhecimento tem alguma coisa, o MDIC tem alguma coisa. Foram os órgãos civis, como por exemplo o NIC, através do CSBR. Então, a gente tem que organizar, quem faz o que, qual o papel de cada um. Então, essa seria segurança cibernética. Começa com uma arte, ou seja, uma coisa não muito bem definida. Para a engenharia, não soa bem uma arte. A arte pode ser tudo. Então, a gente trata de segurança cibernética como uma coisa mais abrangente. Quando nós, por exemplo, na Copa das Confederações, pelo jeito que está indo o planejamento, quando nós vamos ficar encarregados da segurança, o escopo é muito maior, a abrangência é muito maior. Eu estou falando basicamente de infraestrutura crítica. Infraestrutura crítica, ativos de informação, pode ser de pessoas, até servidores, máquinas, etc. Até ambientes computacionais. Então, é bem mais extenso. Diminuindo um pouco o corpo, eu venho para a parte de defesa cibernética. E essa é do mistério da defesa. Essa é a nossa praia. Então, aí já vejam que já está mais definido. São ações. A gente faz alguma coisa que pode ser ofensivo, defensivo. Aí entra no ofensivo as medidas, digamos, os contra-ataques, alguma coisa assim. Então, já são ações mais operacionais. Não é tanto no campo estratégico, tanto no campo político. E aí já tem alguns verbos que são difíceis da gente entender, mas que existem. Proteger. Como é que você vai proteger um ambiente cibernético? Complicadíssimo, né? Você vai facilitar a proteção, mitigar os problemas. Proteger, por isso que a definição está em construção. Eu me lembro na Rio Mais 20 que a primeira missão minha, nossa, lá era assim, proteger os sistemas cibernéticos da conferência mundial. Eu falei, opa, aqui eu vou-me embora, para onde que eu saio, porque não dá para proteger a ONU. Não existe isso. Não tem como. Aí a gente começou a conversar e chegou ao que nós poderíamos fazer realmente em relação ao evento. E, por fim, guerra cibernética. Agora ficou bem mais fácil, fechado, aí a parte realmente operacional, isso foi tirado do glossário das forças armadas, é você já estar em um ambiente de litígio. Então, quando você está em guerra, não tem acreditado o namoro na guerra vale tudo? Na guerra vale tudo, inclusive na guerra cibernética. Então, aí já se estabeleceu um contexto de litígio, já foi, já é uma declaração formal que não é nossa, vem da presidência da república, e que aí você faz ações realmente de destruição e de defesa mais acirrada. Tudo bem até aqui? Esses três contextos, tentando colocá-lo numa figura de modo mais inteligível, ficaria dentro do cenário nacional do Estado brasileiro, mais ou menos assim dividido. no nível político, a parte da segurança cibernética ficaria com o gabinete de segurança institucional, que por lei já faz a segurança da informação. Então, nível político. Na hora que você desce para o nível mais estratégico e operacional, aí entra o MD, Ministério da Defesa. E aí entra o Centro de Defesa Cibernética, fazendo defesa e fazendo guerra cibernética. para isso, ele usa todos aqueles atores que eu já citei do Exército e vai passar a usar da Marinha também. Está certo? FAB ali é a Força Aérea Brasileira, EB é o Exército Brasileiro e MB é a Marinha do Brasil. Vejam que não é só fazer TI, não é só escovar bit, não é só hackear ou coisa parecida. Tem todo o contexto de inteligência, de ciência e tecnologia, operacional, de doutrina, de preparação de recursos humanos. Então o Centro de Defesa Cibernética está articulando tudo isso. São vários projetos, não especificamente projetos de TI. Tem também, você tem que preparar recursos humanos, você tem que criar uma doutrina brasileira de defesa e de guerra cibernética. Então é um processo lento, são quatro anos de construção disso. Os grandes eventos, a Rio+, por exemplo, foi uma, uma avalanche. Nós saímos do contexto de preparar dos projetos e entramos em operações mesmo antes de ter completado aquele ciclo do projeto. Então os processos estão em amadurecimento. E ela chegou para validar alguns processos, a operação da Rio+, e também para descobrir novas expectativas e novas coisas que nós temos que fazer que estão pendentes. Isso aqui eu já comentei, as forças armadas eram assim, procuravam uma batalha decisiva, resolver com aquilo que tinha, era a guerra cinética, muito mais fácil de você até conter os efeitos colaterais, muito mais fácil de você reduzir, era reduzida a uma área, reduzida a um espaço físico e o que a gente se depara é que na parte cibernética não pode ser assim. Não há a menor condição de você ser reducionista ou ser simplista, simplificar. Não existe isso. Você tem que olhar realmente uma visão muito macro. E aí você parte para o novo paradigma. Nesse novo paradigma destaca isso aqui aí? A simetria. ou seja, qualquer ratinho, pequenininho, por menor que seja, capenga, manco, sem rabo, consegue assustar o maior dos maiores do leão. Isso é a coisa mais comum que a gente vê no ambiente cibernético, no contexto cibernético. A utilização das redes sociais e da mídia. Hoje, as coisas são extremamente compartilhadas. vou dar um exemplo prático. Durante a Rio+, nós tivemos vários problemas, vários ataques. Isso é normal, tudo normal. Mas, uma coisa que chamou a atenção foi o fator político pela rede social, como é que a intenção política de grupos de pessoas movimentou alguns, digamos assim, grupos hackers e eles se uniram e fizeram o que a gente chama de hackativismo e aí partiram para cima do evento. Ou seja, há uma mescla muito grande da vontade de pessoas diferente do que era antigamente. Não sei se vocês estão me entendendo. Antigamente, a guerra normal era a vontade de nações, de estados. Agora, não. Agora, a vontade de grupos, vontade de pessoas que ligadas a grupos hackers, utilizando a simetria, pode provocar um estrago muito grande. pode não, provoca estragos gigantescos, inclusive para os estados, para os países. Então, é uma coisa diferente, totalmente nova, inusitada do que a gente estava acostumado a fazer e que os manuais de guerra diziam. Então, mudou tudo. Eu acho interessante nessa figura essa mistura de guerra convencional com guerra cibernética, com inteligência, com poder da mídia, com os interesses civis. Então, hoje em dia ficou mais complicado e você tem vários vetores, vários atores diferentes que atuam dentro do cenário de beligerância, um cenário que pode virar um cenário hostil. No ano passado, eu fui no fórum de internet e junto com outro palestrante a gente fez uma... som. Não sei se alguém aqui estava em Recife. Alguém estava em Recife no ano passado? No fórum de internet? Teve um debate interessante em que eu fui muito questionado sobre isso. Ah, você exerce nas ruas, agora exerce no ambiente da internet. E foi muito questionado por que que vocês estão fazendo isso e tal. E eu citei esse exemplo do hacktivismo e falei o seguinte, imagina na Rio mais 20 se houvesse um grande prejuízo à imagem do Brasil causada por ataques na internet. Que a página do evento fosse desfigurada, que as redes sem fio não funcionassem, que toda aquela disseminação... O problema é muito sério na Rio mais 20. A imagem que ia ser comprometida não era a imagem minha do centro de defesa cibernética, também seria, mas era a imagem do país. E quando me questionaram isso em Recife, eu falei, imagina se a imagem do país ficasse comprometida ao extremo. e ficasse provado ao mundo que o Brasil não tem condições de realizar um evento que envolva um grande evento, por exemplo, e que tem que ter tecnologia. Podia comprometer o quê? Podia comprometer a Copa das Confederações, podia comprometer a Copa do Mundo, podia comprometer as Olimpíadas. Aí eu perguntei, vocês que estão aqui debatendo e achando que tem que ser tudo livre, que pode fazer o que quiser, os pais de vocês, os parentes de vocês estão trabalhando aqui para construir o Estado de Recife, estão trabalhando nos hotéis, estão se preparando para a Copa, estão investindo nisso. E se de uma hora para a outra, por causa de reactivismo, acabar essa Copa. Olha o prejuízo que é ter em todo o Brasil, em todos os Estados, inclusive nos parentes próximos de vocês. então, quando você está em um ambiente como esses de grandes eventos que o nome do país está envolvido, você tem que pensar bem naquilo que você vai fazer e até onde o fator político de influência é significativo e se o estrago não volta para você. Eu não sei se eu fui claro nisso, mas quando você faz um ataque cinético, físico, eu vou até ele e, sei lá, ou ele vem até mim e me quebra as pernas, eu quebro as pernas dele, eu estou limitado entre eu e ele aqui, somos nós dois. Na hora que eu faço uma coisa cibernética, eu posso afetar a gente que nem está aí para as pernas dele ou para as minhas pernas se estão quebradas ou não. E aí eu faço maltrato, causo prejuízo para muito mais gente envolvida. Esse é o problema da guerra cibernética ou da defesa da segurança cibernética. E esse é o grande desafio. A gente tem que pensar isso junto, não pode pensar separado, não pode só o MD que pensa nisso, só o GSI, só o Ministério da Justiça, toda a sociedade brasileira tem que pensar nisso junto, principalmente a academia. Agora eu fui até poético, mas é verdade, tem que ter uma filosofia em cima disso, não pode ficar só centrado em vontades únicas, unilaterais. Bom, resumindo, quais são as missões então do centro de defesa cibernética? Ele existe para quê? Ao final de vários, de alguns dois anos de estudo, desde que ele foi criado, nós chegamos à conclusão que o que nós podemos fazer agora é coordenar e integrar a parte de defesa cibernética. Ou seja, quando tiver um grande evento, quando tiver um problema nacional ou na prevenção desse problema, nós temos que ser capazes de identificar todos os parceiros, todos os envolvidos que podem ter influência naquilo ali, tanto na preparação para evitar na mitigação ou na preparação na mitigação e até na correção daquele problema, nós temos que ter uma visão global do que está acontecendo, conhecer e articular com esses parceiros. Então, essa é a missão síntese do centro de defesa cibernética do Ministério da Defesa. Pessoal, até aqui alguma curiosidade? Pode falar. que aí eu já vou mudar o foco. Boa tarde, meu nome é Felipe. Fernando? Felipe. Felipe. Você falou sobre a integração de todas as forças armadas para a geração do centro de defesa cibernético. Sim. Eu sei que a Polícia Federal, ela é mais voltada para o lado civil, ela também tem comitês que trabalham nessa área de defesa. qual é a integração da Polícia Federal com as forças armadas, com o Ministério da Defesa para poder unir todas essas vias e garantir essa segurança ou ajudar a garantir isso. Inclusive, a Polícia Federal trabalha com grampos e tudo mais. Como que funciona isso? É, vamos, vamos lá separar, né? A Polícia Federal, está até um, meu amigo ali atrás, depois, se o Sobral quiser falar alguma coisa, o delegado Sobral está ali, ele é o chefe do setor de repressão a crime cibernético. A Polícia Federal tem um órgão específico para isso, trabalha muito sério nisso e ela está cada vez mais se especializando nessa área. Como é que eu posso explicar assim, de maneira simplista? Nós trocamos figurinhas no bom sentido, está certo? O tempo todo. desde o tempo da presidência até, a gente já se conhece há um tempo, fisicamente até, nós já conhecemos e a gente já conversa muito sobre isso. Na Rio+, a gente atuou junto, isso aí, esse setor da Polícia Federal trabalhou junto, e na Copa das Confederações mais ainda, porque ela cresceu muito e vai fazer o trabalho dela também nessa parte aí. só que eles têm um trabalho um pouco mais específico. Nós trabalhando na parte de defesa cibernética, eles estão, talvez, nos inserindo mais na parte de segurança também, porque tem a repressão, então tem a identificação, tem o acionamento, até mesmo, no caso, a captura, a prisão, aí tem toda a parte judicial. Essa parte nós não fazemos, nós não sabemos, não é a nossa área, é a área deles. Então, quando teve, por exemplo, um incidente na Rio+, que a gente buscou identificar o responsável, nós vamos até um pedaço. Desse pedaço para frente, que é a parte criminal, aí a Polícia Federal, Ministério da Justiça, entra. Quer dizer, essa separação a gente está construindo, mas ela tem que existir. Está certo? Respondi? Depois o Sobral, ali, detalhe, explica. Pois não. Você começou a falar sobre a Rio+, sobre como seria importante a imagem que vocês iam ter a partir da Rio+, para os grandes eventos. A minha pergunta é simples. A CD-CR, não é isso? CD-Cyber. CD-Cyber. Cyber. Se falar cyber, o pessoal não gosta porque é americano, tem que ser brasileiro. É, ok. CD-Cyber. A minha pergunta é, mas o Ministério da Defesa, junto com vocês, com a questão de defesa de grandes eventos, o Brasil está preparado para esses grandes eventos? Você não quer que eu configure um firewall, ou um roteador, não? Essa pergunta foi muito difícil. Não dá para fazer alguma coisa. Eu só quero saber, o Brasil está preparado? Olha, na Rio+, provou que sim. Não sei se reparou, mas tinha até uma carinha, um esmalezinho na Rio+, porque deu certo. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deus ajuda os coitadinhos, é o que eu sempre digo. Mas a gente conseguiu sobreviver. Então, a preparação é uma coisa contínua. uns dizem que, ah, o Brasil teve sorte. Sorte para mim é o encontro da competência com oportunidade. Não adianta você ter uma oportunidade e não ter competência para isso. Então, a preparação foi feita, nós sobrevivemos muito bem, e a preparação continua. Só que, como eu vou mostrar agora, Rio+, é banana. Copa das Confederações é outra coisa. No começo, eu escutava assim, ah, é só replicar o sucesso da Rio+, da Copa das Confederações que vai dar tudo certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os ambientes são totalmente distintos. Então, os desafios, as ameaças e tal são também diferentes. Então, a sua pergunta é assim, a preparação está existindo. Agora, foi como eu falei, proteção ninguém garante. Não dá para você garantir. Mas o trabalho está sendo feito. E a gente está muito melhor do que estava um tempo atrás. Está certo? Eu vou mostrar a diferença de uma para a outra aqui, você vai entender por que não dá para segurar direto. Pessoal, mais alguma coisa para eu passar de fase aqui? Tem mais um lá. Pode ser mais uma, mas no final a gente vai ter um tempo para a pergunta. então, como ele tem bastante coisa... É geral? É geral a pergunta? É, pode esperar para o final? Porque aí, como tem bastante coisa, depois a gente abre para todos. Obrigada. Eu estou tumultuando a organização aqui. Bom, essa aqui era a estrutura da R120. Uma figura simples, fácil de entender, poucos atores. Mas, como é que funcionou? Na verdade, é simples, sim. eu tinha um núcleo ali, que era o Centro de Comando Operacional de Segurança R120, que ficava onde? No Rio. Ficava onde? Dentro do Comando Militar do Leste, de uma organização militar. por força das circunstâncias, ele ficou responsável de fazer tudo. Então, ele coordenava e trabalhava junto com os diversos atores aí, desde a Polícia Militar do Rio de Janeiro, aos ministérios, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, todos os órgãos, ele orbitava em torno daquele centro decisor ali. E a nossa Central de Monitoração Cibernética, CEMON Ciber, que foi um pedaço do Centro de Defesa Cibernética, que foi para lá, fisicamente, no destacamento e tal, que eu tive... No começo, eu não sabia se era prazer, honra, medo, mas, de chefiar, mas tudo bem, deu certo, né? Então, ficava ligado direto. Então, vejam que a coordenação era única, era bem centralizada, e eu, agora, sinceramente, eu acho que foi fácil a Rio mais 20, comparado com o que vai acontecer na Copa das Confederações. Como é que é o ambiente da Rio mais 20? Aqui, só alguns detalhes, né? Basicamente, a gente tinha a ONU, a ONU desceu como se fosse uma espaçonave no Rio Centro, tomou posse fisicamente do Rio Centro, hasteou bandeira, então o Rio Centro virou território da ONU, a ONU conversava com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores cuidou da parte de infra de TI, e nós nos reportávamos àquele centro operacional, que falava direto com a MRE, ou direto com a MRE na parte de TI, quando o problema era urgente para passar as informações, passar os dados. Então, nesse ambiente da ONU, era um ambiente extremamente diferente desse aqui, por incrível que pareça, mais anárquico com esse. Porque aqui todo mundo entra cabeado. Lá não, lá era um festival de wireless. Não tinha cabo, só tinha rede sem fio. Ninguém se autenticava na rede sem fio. Entrava quem quer, saia quem queria. Então, era uma festa. A ONU, na parte de ecológica, já que era Rio+, 20, conferência sustentável, não tinha papel. Ou era pendrive, ou era via rede sem fio. Então, imagina o caos para alguém que está pensando em segurança. A primeira coisa que eu cheguei, falei, tudo bem, deixa eu dar uma olhadinha no que vocês esboçaram do seu plano de segurança. Do seu planejamento. Não tem. Não tem planejamento de segurança porque não tem segurança. Vale tudo. Aqui é um ambiente livre. Está errado? Para nós sim, para eles não. Está correto. E foi esse o ambiente que nós trabalhamos lá. Não é que seja anárquico, mas ele tinha suas características de totalmente liberado. Então, outras coisas também. Era a disseminação online instantânea de tudo que estava acontecendo. A diversidade de tribos e povos e gentes e etnias e nações e presidentes de várias nações. Imagina coordenar o presidente do Irã para não encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Aí chegava o senhor Celeste. Então, a parte de segurança foi extremamente complexa, mas era um ambiente único no Rio de Janeiro. Quer dizer, diferente do que vai ser descentralizado agora. E a cidade do Rio de Janeiro, o município e o Estado estavam todos envolvidos nisso. E já tinham, aí no lado mais importante, experiência anterior em grandes eventos. Não na parte cibernética, foi a primeira vez. Foi uma coisa inédita. mas na parte de segurança já estava tudo engrenado. Já tinha passado pelo Pan-Americano, já tinha passado pelo Jogo Mundial Militar, já tinha uma experiência. Então, já sabia como fazer. O bombeiro já sabia, a polícia militar, o olho da águia, o helicóptero, já tinha toda a experiência, já estava tudo mapeado. O município do Rio está muito bem preparado para isso. Tem um COR lá, um centro de operações que monitora tudo, até a quantidade de água que chove em determinado bairro, se vai ter enchente, se não vai ter, tirando a região da Serrana, que essa ainda não está organizada ainda. Mas, na cidade do Rio de Janeiro, está muito bem organizada. Então, essa parte funcionando, essa parte boa, a parte cibernética, ela acoplou e começou, principalmente, a tomar conta dos sistemas em si para evitar qualquer perturbação dos sistemas que estavam ocorrendo. Isso aí é o que acontece, foi o que aconteceu na Rimas 20. E antes de nós irmos para lá, meses antes, começou a preparação. O que pode dar de errado na área cibernética? E a gente contou muito com a ajuda de fora, da parte da academia, do CERT-BR, do NIC-BR. Tivemos várias reuniões, o que pode dar de errado? Como é que é? O que pode? Quais são as ameaças possíveis de acontecer? Não quer dizer que essas ameaças serão as ameaças da Copa das Confederações. Mudou tudo. lá nós tínhamos presidentes, mandatários de vários países, era um público diferente que visitou lá. Agora a gente vai ter jogos de grande multidão dentro do estádio, dentro de uma cidade, mobilidade, está tudo diferente. Dessas ameaças, quais foram as que foram consumadas? Só um parêntese, consumado não quer dizer que detonou com a gente. algumas foram feitas, mas algumas foram parcialmente, tiveram sucesso, outras não. A gente conseguiu resolver. Algumas realmente foram mais difíceis. O que realmente aconteceu lá de problema? Desfiguração de página, interferência dentro do funcionamento da rede. Nós tivemos dentro do destacamento a participação do pessoal da Anatel, foi excepcional. então no destacamento tinha um pessoal técnico especializado com as suas antenas, seus equipamentos que monitoravam todo o espectro da rede, iam direto no ponto e simplificou bastante a parte de segurança, ajudou muito a estrutura de TI, porque o MRE tinha um grupo que coordenava toda a TI, a infra de TI. E eles tiveram a integradora que foi uma empresa, que não vou dizer qual é aqui, não pode falar, foi a Oi, no Rio de Janeiro, que integrou tudo, montou todas as redes, saída para a internet, etc e tal. Lá eles tinham os NOC, e tinha o SNOC também. E a Anatel ajudou muito nessa parte das redes e a gente conseguia ver e conversava com eles, ou seja, cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua área, mas a gente tentou fazer aquela coordenação que eu falei no início, de ver todos os problemas e procurar, dando o possível, ajudar a todos. E algumas indisponibilidades de recursos de TI também. Isso foi o que realmente aconteceu. Ah, então teve ataque à página direto? Teve. Vários dias direto, muito pesado, a página ficou hospedada no Cerpro, tem até um stand aqui. Eles foram trabalhando, foram calibrando a mitigação, negação de serviço, como é que eu vou fazer e tal. Isso foi um trabalho conjunto, gerou vários eventos de segurança, várias notificações. Daqui a pouco tem uma figurinha que consolida tudo isso. é essa aí. Então, também uma figurinha simples, fácil de entender. Aqui, basicamente, é como funcionou essa central de monitoramento cibernético do destacamento lá na RIMAGIN. Então, uma parte forte foi a sessão de inteligência. Não tem como trabalhar em cibernética sem você ter um background de inteligência. Ou seja, quem está pensando naquilo que pode acontecer, mapeando os atores, mapeando as possíveis ameaças, buscando o que? A proatividade, que é o grande segredo da segurança. Você tentar ser proativo e não só reativo. Essa sessão de inteligência, ela levantava os dados do que estava acontecendo, mapeava os atores, digamos assim, hostis ou possíveis ameaças, as formas de ataque também possíveis. Aqui teve a colaboração forte também da Polícia Federal. Daí ia para uma sessão de operações que fazia a gestão dos eventos. Aí a noção interessante, o que é evento, o que é incidente. Para o alarmista, tudo é incidente. Tudo é ataque. Mas para a gente não. Para a gente, tudo é evento. Esse evento, após analisado, vendo a sua urgência, a sua severidade, o que ele está afetando, pode se transformar no incidente ou não. Então, nós relacionamos os eventos, vimos com a parte de inteligência, conversarmos com os parceiros ali de cima, fundamentais, ali o SERS, o CETIRGOV, do GSI, fazem tratamento de incidentes. Trocarmos ideias, perguntarmos, você conhece isso, ajuda e tal. Então, essa colaboração foi muito forte com o próprio grupo de resposta ataque, com o serviço de repressão a crimes cibernéticos que eu já citei da Polícia Federal, que estava lá dentro do destacamento, mas também fora, monitorando. Com a Anatel, já comentei, com o Centro de Rede das Forças Armadas e com o CORE, que é o Centro de Operações do Rio de Janeiro. Então, toda vez que tinha um evento, ou a gente recebia deles o que estava acontecendo, ou a gente replicava para eles e pedia informação. Não dá para fazer tudo sozinho, tem que ter essa colaboração extremada. Essa foi a grande aprendizagem da R mais 20, que sem colaboração não funciona. Você tem que ter alguém que consiga articular, enxergar isso tudo. E aí, vinha as notificações que iam ou lá para cima, como eu já falei, ou para o que a gente chama aqui de ambientes de TI mais críticos. Só. Ali eu tinha o Centro de Comando Operacional, que tinha todos os seus sistemas, por exemplo, sistema que acompanhava a câmera do helicóptero que passava pelas ruas, sistema dos sinais do Rio de Janeiro, a coordenação dos batedores, todos aqueles sistemas de comando e controle para poder funcionar todo aquele aparato da Rimagint. Então, esses sistemas, nós fizemos avaliação de risco, análise de vulnerabilidades e a gente ajudava no monitoramento. O Rio Centro tinha o MRE com a integradora, com o SNOC e o NOC e também essa troca, esse monitoramento, essa troca de informações. e basicamente no CERF que tinha a página oficial. Essa era uma visão. Durante o evento aconteceu o seguinte, bem interessante. Na página do evento tinha uma lista de parceiros, de colaboradores. Então, tinha uma lista de ministérios que estavam envolvidos com a Rimagint. Então, tinha lá Ministério do Meio Ambiente e por aí vai. O que aconteceu? Eles tentavam desfigurar, tentavam atacar o que já estava oficial, não conseguiam, começavam a atacar a lista que estava ali. E depois, tudo que tinha a ver com a ecologia começaram a atacar também. Então, ficou assim, ponto com, nada a ver, começaram a atirar para tudo quanto foi lado. E aí, apareceu uma outra ideia que a gente tinha que também notificar esses outros órgãos e outros ministérios. Então, vou dar um exemplo. Ah, o Jolla versão tal usado por tal ministério, por aplicativo web, está com a vulnerabilidade. Opa, pega, estuda a correção, pergunta para o SESP, pergunta para o SETIGOL, pergunta para quem sabe, monta a correção e distribui para todos os parceiros que podem ser atacados também, que podem ter essa versão e podem ser. Estão entendendo por que é coordenação? Então, quer dizer, essa coordenação é interessante. Você avisava do problema. Ah, uma manifestação em rede social diz que tal ferramenta vai ser usada tal dia para fazer isso. opa, pega isso, monta um informe mais consistente, propõe uma mitigação, uma solução e informa isso para todo mundo envolvido durante o evento para evitar que esse ataque surta os efeitos. Isso foi comprovado na prática. Teve gente, me lembro que a gente mandou um aviso na sexta-feira, sete e meia da noite. Teve gente que foi para casa, não prestou atenção, a página foi atacada e ficou desfigurada sábado e domingo, só segunda-feira que ele consertou porque não leu a nossa notificação, o nosso evento. E com isso aí eu esgotei. Alguma coisa sobre o Rio+, vinte? Alguma curiosidade? Ah, vai ser no final, né? Está certo. Bom, pontos fortes. O que a gente resuma dos pontos fortes para a gente pegar isso aqui e utilizar? Antes disso, eu queria uma colaboração de vocês. Nós estamos conversando aqui, né? Essas ameaças aqui, se por acaso alguém aqui em casa depois vislumbrar uma outra ameaça pertinente para a Copa das Confederações ou a Copa do Mundo, depois eu vou deixar meu e-mail aqui, por favor, manda um e-mail para mim. Ah, eu acho que de repente isso aqui pode ser uma ameaça que não teve na Rio+, mas pode ter na Copa das Confederações. Vai ser muito útil para a gente. Está certo? Então, se alguém tiver alguma ideia sobre ameaças que podem comprometer a segurança hipernética da Copa das Confederações, manda para mim, por favor. Bom, alguns pontos fortes desse, da Rio+, 20, né? reunião prévia com as instituições. Então, a conferência foi junho e novembro do outro ano. Eu, em outro órgão do governo, já estava indo em reuniões para preparar, para ver quais eram os problemas, junto com o Ministério da Justiça, o GSI, o Ministério das Comunicações, a Anatel. Então, a preparação começou bem cedo. Levantar os problemas, né? Eu me lembro que eu tive reunião também com o CERT e tal. Então, o tempo, a gente teve um tempo para se preparar. Esse tempo foi muito útil, porque a gente chegou antes no Rio Centro, montou toda a nossa estrutura no Rio Centro, foi a primeira estrutura a ser montada. Não é que a gente seja ansioso, nem preocupado, mas quanto mais cedo você chega no lugar, melhor, os melhores lugares você pega, né? Então, a gente, quando começou o evento, a gente já estava com tudo pronto uma semana antes. Isso foi muito bom, essa preparação prévia, né? Planejamento não faz mal a ninguém. Análise de risco nos ativos de tecnologia que foram empregados, já citei o exemplo de toda a parte de comando e controle do comando militar do leste que foi feito, análise de vulnerabilidade. Esse acompanhamento das forças adversas é a parte de inteligência fundamental para a Copa das Confederações. Nós já começamos há seis meses atrás. Acabou o Rio Mais 20, já começou a se preparar para levantamento das forças adversas para a Copa das Confederações. Nós tivemos uma matriz de comunicação que apesar de alguns pesados funcionou muito bem, então a gente conseguia notificar com oportunidade, dava tempo de se preparar e de reagir. Aí mais um exemplo. E os dois mais importantes é o trabalho conjunto. Entre especialistas do Exército, da Marinha, da FAB, da Polícia Federal, da Anatel e das empresas nacionais que fomentaram que deram suporte aos softwares que a gente utilizou para trabalhar. ficou todo mundo trabalhando junto dentro do Rio Centro, 24 horas direto, mas com o objetivo focado. Então, essa parte do trabalho conjunto foi fundamental. Nós temos que repetir isso ou melhorar isso na Copa das Confederações. E articulação com parceiro externo, ou seja, órgãos que cuidam do tratamento de incidentes, que têm uma experiência, uma expertise, já estão no mercado há bastante tempo. esses órgãos a gente conseguiu conversar, eles foram extremamente solícitos e conseguiu trocar muitas ideias antes, durante e depois do evento. Então, é fundamental. Aí, pode entrar outros também, outros parceiros externos, outros grupos, outras academias, outras áreas. Por exemplo, na Copa das Confederações vai ter que entrar quem aí? A parte de inteligência dos municípios e do Estado. Vai ter que entrar a parte de TI dos Estados também, a parte de infraestrutura e mobilidade dos Estados. Todos eles vão ter que estar alocados, cada um no seu Estado, dentro da Copa das Confederações. Isso aqui é alguns pontos fortes, que foi o que, a princípio, ninguém sabia muito bem o que era, o que ia fazer, no final se consolidou como uma ação importante, necessária, a parte de defesa cibernética, o reconhecimento das autoridades, no caso, ali, a defesa, do trabalho realizado, apesar do ineditismo, apesar de ser a primeira vez e tal que funcionou. E a outra foto ali é que nós tínhamos até um auditório dentro do destacamento, justamente para treinar, para dar instruções, para reunir, para acertar mesmo a coisa andando, quer dizer, sempre a preparação, a gente nunca está pronto, a gente sempre está se preparando, sempre está estudando, sempre está se envolvendo. E aí, uma foto do pessoal que trabalhou lá, em determinado momento, em determinado dia. Ok. Tenho 15 minutos aqui para falar agora do... Não, não acabou não. Aqui é rápido, aqui é rápido. E pensava que uma hora era muita, hein? Tenho 15 minutinhos para falar da Copa das Confederações e do planejamento, né? Bom, o que está rolando? Esse documento aqui é o principal documento, é o planejamento estratégico de segurança. Ele foi confeccionado no final de 2000 e... No final de 2011, não foi? Não foi? Sobrou, foi, né? Antes até, né? E por que coloquei ele aqui? Porque ele é o primeiro documento que procura organizar o que cada um faz. Então, qual o quadrado de cada um, qual a área de atuação de cada um, porque a Copa das Confederações, ela pega muitas áreas diferentes. Tem muitos fatores políticos aí envolvidos, é diferente da RIMAS20, né? Não sei se vocês me entendem, né? Fator político, vaidades, colocações, é muita gente envolvida de lugares diferentes, de municípios e estados diferentes. Eu coloquei do lado, não vai dar para ler, mas aquilo ali é lista de signatários, ou seja, quem está envolvido com a Copa das Confederações. Então, tem vários estados, vários ministérios, né? Desde a Presidente da República até os municípios ali. Então, é gente demais para organizar e essa parte é a parte de segurança como um todo. Mas também envolve a parte de segurança e cibernética. Então, dá para perceber a diferença, né? Como é que você vai coordenar e controlar em lugares diferentes com características diferentes. A mobilidade de Recife não é igual do Rio, muito menos é igual de São Paulo. A infraestrutura de São Paulo elétrica nem se compara com a de Salvador. E aí, como é que você vai fazer para... E a de BH? Então, aí tem a Cris. Está complicado o negócio. Mas a gente dá um jeito. Esse aqui seria tipo um mapa, não um mapa mental, mas um mapa de como é que está organizado. Centro Integrado de Comando, Nacional em Brasília e o backup no Rio de Janeiro. Aí eu tenho Centro de Inteligência, aí eu tenho Centros Operacionais e ali no cantinho um Centro de Defesa Cibernética como um braço operacional. Está certo isso? Está certo. Ele é braço operacional no que tange a defesa cibernética. E parte mais importante desse slide é aquilo ali. Em processo de revisão e homologação. Está certo? Estamos nos organizando ainda. Isso aqui é uma proposta. Por quê? Porque aquele planejamento, esse aqui, vou voltar, ele foi revisado no final do ano passado. Em outubro, setembro, outubro e novembro, todos os envolvidos na matriz de responsabilidade foram reunidos separadamente e realmente falam assim, eu que sou operacional, o que você escreveu eu posso fazer, mas como que eu vou fazer? Então, isso aqui foi mais detalhado, foi levado mais à parte técnica operacional. Está sendo refeito e a promessa é que saia no começo de fevereiro. Por isso é que essa missão que eu coloquei aqui, ela está em revisão e homologação. Porque pode ser que o que nós tenhamos proposto não seja a realidade. Mas a princípio o nosso planejamento está em cima disso aqui. O que é que o CDC vai fazer? O que o Centro de Defesa vai fazer? Coordenar e integrar. Verbos mágicos. Não é isso? Aí, o outro fator que está envolvido é a segurança. Então, o nosso escopo aumentou. Agora vai entrar a segurança. Lembra daquele slide que dá a definição que é um pouco mais macro? Então, a segurança também nós vamos ter que trabalhar nessa parte, junto com os outros órgãos. contra ações hostis através da sua central de monitoração. Essa central de monitoração ela não vai ficar em cada estado. Não tem a menor condição de fazer isso. Ela vai ficar centralizada em Brasília. Nos estados, ou nas cidades-sedes, melhor dizendo, vão ficar o que a gente chama de destacamentos. Não sei o número ainda, mas a princípio alguns do Centro de Defesa Cibernética, alguns militares militares da Marinha, do Exército, da FAB, da Força Aérea, analistas. Pode ter civil também do município. Alguém que entenda dissidente de segurança de rede e que participe desse destacamento e dali mande as informações com o Solide para a central em Brasília. Aí é uma sopa de letrinhas, mas quer dizer o seguinte, esse destacamento vai ter que se integrar ao Centro de Coordenação e Defesa de Área e ao Centro Armado de Controle Regional. Vejam como tem muito centro aí. Por isso que é muito mais difícil que o Rio Mais Vinte que eu falei. Antes eu tinha um núcleo que organizava tudo. Agora eu tenho vários núcleos em várias cidades-sedes, com várias cabeças e políticas diferentes. Mas nós vamos chegar lá. Deus é grande. E essa aí é um esboço, um rascunho de como é que a coisa vai funcionar ou esperamos que ela funcione. Então eu tenho um centro integrado regional, que na verdade são 12 centros para a Copa do Mundo, não é um só. Eu tenho um destacamento em cada um desses centros. Eu tenho aquela estrutura de operações inteligentes trabalhando junto. Eu tenho aqui embaixo as diversas esferas do governo envolvidas dependendo da cidade. eu tenho os portais do evento e o portal de cada município, de cada cidade para tomar conta também. Então cada cidade vai ter o seu portal. Como é que... Tudo bem. Nas sedes eu tenho a infraestrutura de TI das sedes, a infraestrutura de comando e controle das forças armadas também, que vão fazer a segurança física local. Segurança física vai desde autoridades passando por guerra química, bacteriológica, passando por controle de distúrbios, de operações especiais, de terrorismo, contra-terrorismo, tudo isso em cada cidade espalhada. Tem um sistema que vai coordenar. A gente tem que tentar proteger da melhor maneira possível, que é a sua pergunta, esses sistemas todos. E aí tem toda a coordenação, integração, tem os outros parceiros de cima, que vão ser mais importantes do que nunca nessa parte aí. Então isso aqui está em planejamento, está em construção e a gente está conversando. Eu sei que o tempo está passando, mas nós vamos chegar lá. E é isso, agora acabei. Então eu, aquele sorrisinho ali na Rio Mais 20 foi a ideia da minha filha. Já que deu certo, coloca um smilezinho ali. Minha filhinha é de 23 anos, então ela deu essa ideia, eu coloquei ali. Espero daqui a alguns anos, palatinamente, colocando um smile em cada evento desse aí. Obrigada, Valê. A gente vai abrir agora para perguntas, finalmente, quem quiser. Tem do lado dali um microfone, daqui, se alguém... Aqui, primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou do Rio de Janeiro. Somos. Eu vi que você percebi que a cidade está muito agitada também para um evento que pode se dizer mundial, que vai ocorrer a Jornada Mundial da Juventude. Gostaria de saber o que o senhor apartamento está fazendo em relação a ela? Nada. Nada, né? Se acontecer... Sabe que eu sou bem sincero, deu para reparar, né? Até agora, nada. Não, a Jornada Mundial é o maior evento de todos esses. São quase 4 milhões de pessoas circulando no Rio de Janeiro. Pouca gente notou isso. a presença do Papa, essa aglomeração, inclusive, afetou, impactou até o estudo do solo para aguentar o peso desse pessoal. Foi uma coisa complicadíssima isso aí. Mas, a parte de segurança cibernética, até agora, nada foi conversado com a gente. Não. Nada, nada. Obrigado. Pergunta? Boa tarde. Meu nome é André, eu sou do CECIRT de São Paulo. Para esses grandes eventos... Do estado de São Paulo? É, do estado de São Paulo. Para esses grandes eventos, o que podemos fazer para poder colaborar com vocês? Se tem que seguir algum protocolo oficial para poder trocar informação, fornecer mais dados, ir até algum projeto paralelo? que, querendo ou não, São Paulo tem grande interesse nesses grandes eventos. E também está preocupado com os órgãos que também recebemos mais de 800 mil ataques por mês. O que podemos fazer para poder não só ajudar e receber ajuda do exército? É, do exército não. Fala do Ministério da Defesa, né? Você fala só do exército, vai que tem algum marinheiro aqui, ou aeronauta aqui, vai me cortar a cabeça, né? Eu já estive em Belo Horizonte e conversei com o pessoal lá, no ano passado. Nós deixamos com ele uma matriz de incidentes, né? O que acontece é que tem estado que está acelerado num lado menos no outro e tal. Provavelmente, quando for revisado aquele planejamento estratégico, aí, alguém lá do CEDCiber ou alguém do CEDCiber, eu, não sei, talvez, vai ter que se reunir com as autoridades de São Paulo, da parte de inteligência e da parte de segurança cibernética, ver a estrutura que vocês têm, fazer todo o mapeamento dos ativos, o que vocês podem já fazer é o seguinte, mapeia os ativos críticos para que ocorra o evento. No caso, vai ter os dos jogos que vão ter aqui, né? Então, por exemplo, como é que está a matriz energética para os estados? Onde que está o pior? Isso é, por exemplo, é controlado a distância? É controlado pela internet? Sim, é. Então, isso é um fator crítico. Como é que você pode, você tem que mapear isso aí e levantar as vulnerabilidades? Ah, o estado de São Paulo vai colocar uma página, ou município aí, eu não sei como é que vai ser bem isso, uma página de mobilidade em que vai ter o metrô, integração, ônibus e tudo, né? Que vai conduzir o fluxo das pessoas do aeroporto e tal. Isso vai ser disponibilizado. Vai ser disponibilizado como? Aonde? Essa forma de disponibilização tem que ser monitorada, tem que ser levantada a vulnerabilidade. Então, esse levantamento prévio dos ativos que vão ser utilizados, né? É fundamental para você não chegar na hora e sofrer um qualquer degradação, negação de serviços, o que for, né? Então, essa prevenção da análise da vulnerabilidade é fundamental. A ideia é que cada estado, o município, faça o seu. E a gente consiga acessar ou ajudar ou conseguir se integrar no mínimo na matriz de comunicação. Eu não sei se a gente vai ter perna para fazer isso nos estados. É uma ideia. Mas até agora a gente só está vendo isso na parte de comando e controle das forças armadas. Então, levantar essa matriz é fundamental. mas com certeza vai ter uma reunião de entrosamento depois que sair esse novo planejamento. Ok? Mas qualquer coisa manda e-mail para mim alguma coisa assim. Tá? Tá ali, ó. Assim, ó. O e-mail de cima é para trabalho, de baixo é for fun, né? É diversão. Então, coisa boa manda embaixo, problema manda em cima. Eu só abro de baixo, né? Pode falar. Oi, boa tarde. Eu lembro que em 2009 eu li uma reportagem que falava que dois apagões que aconteceram em Taipu foram decorrência de ataques hackers. Não sei até que ponto isso é verdade e isso, de fato, é uma preocupação para esses grandes eventos que estão por vir para o Brasil. Sim. E? É, exatamente isso. Você não quer que eu confirme, né? Isso eu não posso fazer, né? Nem que eu confirme, né? Qual é a pergunta? Oi, oi. A pergunta é se de fato esses ataques hackers eles podem... Na verdade, você já respondeu. Eles aconteceram e... Pode sim. E pelo que eu estava vendo, até o ataque não existia o CD... O CDCiber. O CDCiber? É, vamos vamos esclarecer bem assim. Existem alguns órgãos que cuidam das redes do governo. O órgão que cuida das redes do governo é o CETIRGOV, Centro Amecente de Rede do Governo, que fica no Gabinense Constitucional. Então, aquilo que é ponto GOV, que é da Administração Pública Federal, ele que cuida. Então, problemas com o governo de segurança, né? Seria com ele. No caso da gente, a gente vê a parte do Ministério da Defesa, é um pouco diferente. Mas, nos grandes eventos, se você está correto, a gente vai ter que fazer tudo em parceria, tudo ao mesmo tempo, né? Sem dúvida nenhuma, quem tem alguma vulnerabilidade em infraestrutura elétrica, infraestrutura de transporte, né? Que já teve, vai ter que se PKV, vai ter que fazer análise de vulnerabilidade. A gente não vai poder fazer tudo isso aí. Então, os órgãos vão ter que incrementar muito mais. Não dá para confirmar para vocês, porque eu também não sei. eu fui a Itaipu uma época atrás e vi um sistema bem compartimentado, né? Mas a gente sabe que o sistema escada não é mais compartimentado. Sempre você pode acessar fisicamente, pessoalmente, ou sempre tem aquela brechinha do cara que não quer ir lá, quer administrar remotamente, ou quer mostrar uma tela, um gráfico, uma view para algum gerente. Então, ele começa a abrir brechas e a escada não fica mais fechada. Mas é uma realidade e já aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Já aconteceu. Com o Santos Dumont, no Santos Dumont não, no Galeão. Mais duas perguntinhas aqui. Meu nome é Eduardo também e queria saber assim, vocês fazem defesa proativa, mas eu queria saber o que vocês fazem contra vazamento de dado do pessoal dos eventos. Por exemplo, um funcionário de repente vazar dados que vocês não querem que vaze. Vocês fazem esse monitoramento também? Ou só contra hackers? Existe todo um processo para você selecionar quem vai trabalhar no CNV Cibernética. Você está falando aí de contra-informação. Ou seja, eu me precavi para que tenha o vazamento interno. Bom, o que eu saiba até agora, 1651, não vazou nada. Mas, nesse caso, o enquadramento é o enquadramento da lei. No caso, se for militar, você é enquadrado pelo Superior Tribunal Militar. Se não, se for civil, Polícia Federal. Sempre tem a investigação sempre conjunto com Polícia Federal sobre isso aí. Mas, tem todo um programa de contra-inteligência, digamos assim, para evitar algum tipo de vazamento nas pessoas que são escolhidas, no nível de acesso. Então, é bem segmentado. Nem todo mundo enxerga tudo, cada um enxerga só a sua parte. Isso facilita muito. Quem trabalha na divisão de operações não entra na divisão de inteligência, quem trabalha na parte de notificação não está aqui, quem trabalha na infra não chega. Então, a gente faz essa segmentação para evitar essa compartimentação de informações. Tem credencial de segurança e tal. Alguns vêm um pouquinho mais e tal, mas está por conta de cada um. Mas não teve caso ainda. Mas aí, as penas da lei, não tem jeito. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte, você falou que praticamente vocês têm mais ou menos uma aliança, ou sei lá, vocês têm um acordo, uma parceria com todo mundo que vai ajudar a sediar o evento, no caso. Agora, a minha dúvida é assim, se, por exemplo, um município que ele presta algum serviço que indiretamente ele vai acarretar no impacto no evento, por mais que ele não seja sede. Por exemplo, ele não tem um estádio lá ou qualquer coisa, não vai ser sede. Por exemplo, o cara desceu no aeroporto de Guarulhos ali, é um turista e, por exemplo, um hacker ou qualquer pessoa sentiu vontade ou disposição para prejudicar o sistema do aeroporto. Por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, assim, mas vocês têm esse controle, por exemplo, do impacto dos serviços públicos ou outras coisas que não diretamente estão relacionadas com o evento para suprir, assim, se sofrer um ataque? Olha, a ideia nossa é fazer o mapeamento daqueles ativos críticos. Não vejo condições, sendo bem realista, de mapear todas as hipóteses, as coisas possíveis dentro do Estado. Por exemplo, como São Paulo. Quem tem que procurar fazer isso é a parte de segurança e TI de São Paulo. A gente não tem estrutura para fazer isso tudo. é mais ativo crítico mesmo. Você está falando, por exemplo, do que, exatamente? Porque Guarujo está dentro do... Não, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo, por exemplo. O camarada vai treinar em uma cidade próxima de São Paulo, é isso? Não, estou dando um exemplo do seguinte. Você disse do evento ali da Copa, lá, né? Aí, por exemplo, você falou que tem lá as parcerias, tem um esquema lá de segurança com o pessoal que vai sediar, coisa e tal, da cidade. A gente está construindo, mas só na parte de TI, na parte de segurança de rede de TI. É isso? Exatamente. Vocês disseram que tem uma parte ali que vai ter a ajuda ou vai ter uma parceria com o pessoal das cidades que vão sediar, coisa e tal, que vocês acreditam que vai ser o maior impacto ou a maior parte do que vai ser os ataques. Mas, por exemplo, indiretamente, tem outros serviços que são prestados em outras cidades que eu acredito que se porventura forem atacadas vão prejudicar também o evento como um todo. Eu dei um exemplo, por exemplo, o cara chega ali no aeroporto, aí um hacker sente vontade de atacar um sistema qualquer do aeroporto lá só para aumentar uma fila de embarque ou, sei lá, nem ficar o sistema do aeroporto. Entendeu? É isso que eu estou perguntando num âmbito mais geral, entendeu? Serviços que vão estar relacionados, mas não diretamente, mas relacionados com todo o evento. Acho que eu entendi o que você está perguntando. A gente tem uma lista de ameaças globais, tem uma lista de ameaças principais que são comuns a todos os estados e cada estado, não, cada cidade-sede tem as suas particularidades. Essa lista de particularidades a gente não montou ainda. Ou seja, de áreas que aparentemente não são tão críticas, mas que podem impactar o evento também. vê se é isso que você está perguntando para a gente para a gente fechar. Quando eu fui pelo horizonte, o centro onde vai ser instalado a parte TI fica num buraco assim. Aí eu pensei, se começar a chover e desbarrancar tudo, a substração elétrica está aqui e ela pode ser afetada. Aí eu perguntei, qual é o plano de contingência dessa substração elétrica? Ah, a gente está e tal, assim, então tá bom. Entendeu? Quer chegar? Quer dizer, aquela substração ela não é fundamental porque, assim, ela não dá luz ao evento e tal, mas ela pode impactar a parte de TI de suporte. Então, ela também é uma ativa. É isso que você está perguntando? É. É isso mesmo. É isso que vai ter que ser alinhado casa a casa, cidade de sede e cidade de sede. Boa lembrança isso aí. Boa lembrança? Vou estar na minha lista. Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Se vocês quiserem perguntar depois para o Valier, talvez ele vai estar aqui. A gente precisa preparar o palco para a próxima apresentação. Então, desculpa, mas a gente vai ter que parar por aqui em perguntas. Muito obrigado, gente. Está à disposição os exames ali. Obrigado. Obrigado.